Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Pô, essa música é uma porrada, hein, cara? Linda, né, irmão? Eu amo essa música, cara. Foi a primeira música que eu lancei, produção do Ferrugem e Lincoln de Lima, composição do Juan André e Thiago Soares. Mandaram esse presente pra gente aí. Graças a Deus a galera curte muito e canta com a gente nos shows. Faz parte de muitos relacionamentos, como é uma música de amor, né? Fala de um relacionamento e tal. A galera costuma mandar mensagem falando, pô, essa música faz parte da minha vida e tal. Tem gente que manda triste também. Hoje eu tô separado, mas fez parte do meu relacionamento. Marcou de alguma maneira, né? Aí depois ouve as outras de sofrimento do álbum. Pô, tu falou de um cara que mandaram perguntas sobre ele, cara, pra te fazer, inclusive. Porque eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Aí teve gente que manda assim, pô, pergunta pra ele do Ferrugem. Porque o Ferrugem foi um cara que te apresentou, né, cara, pro Brasil, assim, através das redes sociais dele. Pelo menos chegou pra mim dessa forma, assim, né? Sim, foi. Foi assim mesmo. E ele, pô, postava você pra caramba ali e tal. E hoje vocês já não estão trabalhando juntos, né? Exato. Mas foi um momento importante pra você aí, né, cara? Pô, demais, cara, demais. O Ferrugem, cara, quando ele surgiu, assim, né, com o Climatizar, uma explosão no Brasil inteiro, quando eu prestei atenção nele cantando, eu já me identifiquei de cara com a forma dele de cantar. E gostava demais, consumia demais o Ferrugem, ouvia o tempo inteiro. Inclusive eu mandava até áudio pra ele, cantando no direct. Falei, irmão, ouve aí e tal. Aquela loucura, né, de tentar chamar a atenção do ídolo, de tentar conseguir uma ajuda e tal. E ele respondia? Ele me respondia, chegou a me responder, acho que foi em 2015, eu acho, que eu mandei uma mensagem, cantando Tentei Ser Incrível. Lá naquele primeiro álbum que ele lançou, que explodiu, uma explosão nacional. O Ferrugem, cara, ele, posso dizer que ele foi uma das principais coisas que aconteceram na minha vida. Porque ele, que me colocou na mídia, né, falando bem aberto, assim, em 2017 eu fazia parte de um grupo chamado Me Leva Pra Casa. Era vibe positiva, hoje se chama Me Leva Pra Casa. Inclusive, um abraço pra rapaziada do Me Leva Pra Casa, sucesso, Deus abençoe sempre. Mas eu sempre postei meus vídeos na internet, sempre postei Voz e Violão, desde 2012 no YouTube. Então, um desses vídeos chegou até o Ferrugem, porque o BG, eu sempre marquei os compositores nos vídeos e tal. O BG viu um desses vídeos, mostrou um vídeo pro Vitinho, Vitinho também foi um cara que me ajudou demais. O Vitinho postou um vídeo meu no Instagram dele. E aí, um certo dia, chegou no Ferrugem, isso era de madrugada, eu tô deitado, mexendo no meu telefone em casa, morava com meus pais ainda. Daqui a pouco chegou uma mensagem do Ferrugem no meu direct. Falei, ué, Ferrugem? Do nada, irmão. E você já mandava mensagem pra ele, né? Muito, curtia demais, postava ele direto, ouvia demais Ferrugem o tempo inteiro. E aí ele mandou uma mensagem falando assim, mulher, que você canta demais. Eu tenho essa mensagem até hoje aqui, eu não apago por nada. Você canta demais, deixa eu produzir um som pra você. Porque, pô, eu fiquei louco quando eu vi essa mensagem. Porque, como eu disse, quando ele apareceu, é o cara que eu mais me identifiquei com a forma de cantar. Porque eu vejo que ele tem muita referência do gospel também. E como eu vim da igreja, muita referência da música black, R&B. Então eu gostava muito da forma dele de cantar. E aí ele mandou essa mensagem pra mim. Eu fiquei louco, gritando em casa, acordando todo mundo. Mãe, acorda, não sei o que. Ferrugem mandou a mensagem. Eu mostrava pra ela, não acreditava. Falava, meu filho, isso daí deve ser um fake, não sei o que. Eu falei, não, mãe, é um Ferrugem mesmo. Aí comecei a falar com ele. Aí passou esse tempo todo, ele tava na correria de DVD dele. Lá no Brasil, eu sou Ferrugem. Sim. Ele gravando esse DVD. Ele falou, ó, depois a gente conversa. Tô na correria aqui, mas a gente vai conversar de novo. Falei, beleza. Falei, não vai chamar nada, pô. Mó correria, vai chamar de novo, vai esquecer. Mandou o contato dele pra mim. Eu falei, pô, não vou perturbar o cara. Vou deixar ele quieto, tá na correria dele. Daqui a pouco passou um tempo, segui minha vida. Tô no grupo ainda, fazendo minhas paradas, fazendo meus shows, postando meus vídeos, que eu nunca parei. Nessa época então, você ainda tava no Me Leva Pra Casa ainda, né? Tava, tava no grupo, tava no grupo, 2017. E aí postando minhas coisas ainda, segui minha vida, como eu falei. E ele tava na correria dele lá também, gravando um DVD. Passou um tempinho, depois da gravação, chegou a mensagem dele de novo. Qual é, irmão? Me chama no WhatsApp aí. Ele mandou no direct. Me chama no WhatsApp aí, pra gente conversar. Aí eu chamei ele no WhatsApp e falei, cara, o moleque lembrou de mim mesmo. Falei, realmente, então... Gostou de verdade, né? É, gostou de verdade. Aí eu fiquei louco. Comecei já a tremedeira. Falei, vou chamar ele. Chamei ele. Aí ele falou, irmão, queria te chamar pra uma reunião aqui no meu escritório e tudo mais. Apresentei teu trabalho pro meu empresário e tal. Aí eu falei, pô, show de bola. Vou na hora. Aí fui pra... Fui na reunião e tal. Me tremendo. Ficava lá na salinha de espera, esperando ele chegar. Aí eu tô lá, mandando mensagem pra linda minha esposa que tá sentada ali. Ela sabe como foi isso. Mandando mensagem, amor. A expectativa, né? Mano, desesperado, irmão. Desesperado. Amor, ele tá chegando. Acho que é ele que tá subindo agora. Daqui a pouco toca a campainha. Bé, Ferrugem chegou. Eu me tremendo, dor de barriga já. Doido, põe no banheiro. Daqui a pouco ele entra. Pô, eu dei um abraço nele. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele. Dei um abraço nele. É, moleque, aquele jeito dele também, liga pra nada, sai zoando todo mundo. Já começou a me zoar. Já quebrou o gelo um pouquinho. Já fiquei mais calmo. Aí, depois disso, eu entrei pro mesmo escritório que ele faz parte. Aí a gente começou o trabalho. Ele produziu minhas músicas junto com o Lincoln de Lima. Aí a primeira música foi essa que a gente lançou, Minha Medida. Lançamos lá em 2019. E aí, depois disso, começou a acontecer as palavras. Eu fiz muita participação com ele nos shows dele. Tu lembra? Ele postava o Brasil inteiro com ele. Então é por isso que também, cara, ele me ajudou demais na minha carreira. Fez conhecer gente muito influente que eu nunca imaginei conhecer. Na verdade, imaginava conhecer, mas nunca... Não sabia como isso aconteceria. E através dele eu pude realizar muitos sonhos de conhecer várias referências minhas. Péricles, Bruno Cardoso, Belo. Conheci muita gente, mano. Muita gente. Graças ao Ferrugem. E ele sempre também postando meus vídeos no Instagram dele. Me ajudando demais. E aí, como você falou, hoje a gente não trabalha mais junto. E muita gente gosta de supor as coisas, né? Ah, pô, o Matheusinho brigou com o Ferrugem. Não, mano, não é nada disso. Por quê? A gente vivia muito junto antigamente. Porque a gente fazia parte do mesmo escritório. E ele produzia as minhas coisas. E eu participava dos shows dele o tempo inteiro, pelo Brasil inteiro. Então, naturalmente, a gente estaria junto todos os dias. Todos os dias, não. Mas toda semana a gente estaria junto, praticamente. Entende? Então, por isso que a gente estava toda hora postando coisas juntas. A galera via muito a gente junto. E aí, na pandemia, a gente encerrou o nosso contrato e tal. O Ferrugem seguiu a vida dele. Eu segui a minha. Começou umas correrias e tal. Mas foi somente por causa disso que o contrato encerrou. E teve briga, né? O povo acha que... Jamais, irmão. Mas, cara, a minha relação com o Ferrugem foi sempre... Na verdade, mudou um pouquinho por conta do... De não estar tão próximo como antes. Mas a nossa relação, sempre que a gente se fala, mano... Inclusive, ele está até me devendo um churrasco. Olha aí. Que ele me encontrou lá na saída 7, no ponto de encontro dos músicos. Eu falei... Agora eu vou falar para ele. Ferrugem, não esqueci do churrasco, não, tá? Não me abandona. Eu quero esse churrasco. Você não vai fugir de mim, não. E outro recado importante. Você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.